Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre o Instagram. Isso aí é um videozinho bem bacana, uma dica bem legal. Talvez você saiba e se você não sabe, então vai ser ótimo. Olha só, você sabe como fazer para que as pessoas, os seus seguidores do Instagram, visualizem, vejam e recebam tudo que você publica, ou seja, recebam notificações de stories novos que você fez, publicação no feed, vídeos que você está publicando, tudo que você colocar ali no Instagram, fazer com que o seu ouvinte, o seu seguidor receba ali em primeira mão pra ele ver. Porque você sabe, não é todo mundo que recebe tudo que você publica. Às vezes você pode estar imaginando que tudo que você publica lá, isso principalmente, é uma dica bem legal, principalmente até pra quem trabalha com divulgação de produtos aí, né? Influências digital, pessoas que estão influenciando produtos, serviços pra vender. Isso é bem bacana, porque tudo que você publica, todo vídeo que você faz, toda divulgação que você colocar lá no seu stories, você quer que o maior público veja, né? Que tenha um impacto bem legal pra que a empresa também que está divulgando aquele produto lá, veja que realmente está tendo um retorno legal e está também aparecendo bastante. Então é muito interessante que você saiba como fazer, pra que o seu ouvinte, os seus seguidores recebam tudo o que você publica. Se você não sabe como, vamos lá pra minha tela, eu vou mostrar pra ti como você vai fazer e vai pedir para os seus seguidores fazer um passozinho pequenininho pra que eles recebam tudo o que você postar. Claro que se eles têm interesse no teu assunto, eles vão fazer isso bem, certo? Vamos lá pra minha tela pra eu mostrar no celular como fazer. Então pessoal, beleza. Com o meu celular aqui ao lado, eu vou acessar a conta minha do Instagram, tá aqui então. Vamos colocar aqui, eu vou já ver pra mim, mostrar pra vocês como que tu vai fazer. Primeiramente, claro, você vai ter que fazer um videozinho, pedindo que as pessoas, os seus seguidores, façam esse passozinho aqui pra eles receberem as notificações e tudo o que você publica na tua conta do Instagram. Eu vou entrar em outra conta aqui, pra mim, podendo mostrar pra vocês aqui como que se vai fazer. Então você vai vir aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui, vou procurar aqui a minha conta, no caso. Então você vai pedir, no caso ali, você vai fazer um videozinho pedindo pra que as pessoas, os seus seguidores, eles entrem na tua conta, vai lá na sua conta. Então eu vou encontrar a minha conta aqui. E vai fazer o seguinte, a minha conta, né. Já vou fazer aqui o meu merchan e vou pedir pra você que estiver vendo o vídeo. Se quiser, fique bem à vontade, me siga ali, é o Osmar Cola, no Instagram. Você vai vir ali na minha conta, então você vai ver aqui a minha conta. E aí você vai vir aqui em seguidores, vai clicar em seguidores. E em seguidores, pessoal, você vai pedir pro teu público clicar em notificações. Notificações, você pode perceber que, por exemplo, essa conta ali que eu estou acessando agora, ela não tá recebendo todas as notificações que eu publico. Não tá recebendo em primeira mão as publicações, meus stories e os meus vídeos do IGTV. Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar tudo. Ou seja, aqui em vídeos também, olha só, receber algumas notificações. Receber todas as notificações. Vai pedir pra fazer isso também. Vai mostrar num videozinho, se você fizer, que você já faz vídeos, vai fazer esse videozinho, pedindo pro seu seguidor fazer exatamente esses passozinhos aqui. Você vai voltar e... Dando um voltar aqui, ó. Ah, tem meu gravador aqui. Então, dando um voltar, eu voltei agora aqui. Então, só pra explicar novamente, você fica bem tranquilo. Você vai pedir pro teu seguidor vir aqui em seguir, né, onde que tá ali. E vai vir aqui em notificações e vai ativar todos, tá? Vão estar todos desativados. Vai pedir pra ativar todos. E em vídeos ao vivo, também vai pedir, vai aparecer aqui, vai colocar em receber todas as notificações. Então assim, as pessoas que curtiram e que estão seguindo você, que curtem você, né, e que estão te seguindo, eles vão receber tudo que você publica, as suas, os seus feeds, os seus stories e os seus vídeos. E isso causa um impacto bem legal pra você que trabalha com divulgação e que também quer divulgar muitas coisas pras pessoas que seguem você, né? Com certeza. Então, vou voltar pra minha conta aqui. Então é isso, né, pessoal? Eu espero ter ajudado com essa dica bem bacana de como fazer com que os seus seguidores visualizem e recebam todos o seu material, então tudo que você publica no seu Instagram. Beleza? Se você gostou da dica, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo aqui. Terei maior satisfação de esclarecer e tirar sua dúvida. E espero que você se inscreva aqui no canal. Aperte no botãozinho vermelhinho logo abaixo. Se inscreva no canal. E pra mim, pra você receber sempre vídeos, né, sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muito mais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.